Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, mais um dia o Senhor nos concedeu, nesta quarta-feira, agora aquela noite, abençoado na presença de Deus, e a palavra final para encerrarmos a noite do nosso canal, Mateus 5, verso 4, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Mas veja bem, o legal é a gente estar feliz, alegre, né? Por que Jesus disse isso aqui? Não é o choro do desespero. Mas é o choro de ver um mundo perdido, é o choro de ver pessoas defendendo aquilo que é errado, que é injusto. Enfim, aqueles que choram aos pés do Senhor, eles serão consolados. Então, não chore diante daqueles que não podem fazer nada por você, só chore diante de Jesus e vocês serão bem-aventurados. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que choram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais esse dia e por ter cuidado de nós. Que tenhamos uma noite abençoada na Tua presença. E obrigado, porque a Tua palavra se cumpre. Sempre que choramos em Tua presença, nós somos consolados. Em nome de Jesus eu orei, amém? Aqui está falando de uma consolação também com relação ao fim dos motivos da tristeza que vão passar. E o que vai reinar é a alegria do Senhor. Mas leve todo o choro aos pés do Senhor e você começa a experimentar este consolo desde já. Jesus te ama, ótima noite, manhã de manhã, devoção do dia. A paz! A paz!